Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vera Kramer do Além da Rua Ateliê e hoje eu tô aqui pra falar da minha programação pra Mega Artesanal que acontece na semana que vem. A Mega Artesanal é a maior feira de artesanato da América Latina. É incrível, pra quem não teve lá vale muito a pena, pra quem já teve sempre quer voltar. E eu já participei por dois anos. Em um ano eu fiz uma demonstração pra Tecbond, que é uma empresa parceira. E no ano passado eu fiz uma demonstração pra True Colors, foi super legal também. E assim, a primeira vez que eu fui fazer uma demonstração, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa que eu não sei nem explicar pra vocês. Mas aquilo passou, eu descobri que eu amo fazer isso, que é muito legal você mostrar o que você faz, ensinar as pessoas com elas perto de você, sabe? E daí, nesse ano, eu recebi três convites e aceitei os três. Então assim, no dia 12 de julho, que é terça-feira, vai ser o dia do lojista. Eu vou fazer uma demonstração pra Tecbond, uma demonstração de mosaico. Eu já vou mostrar uma palhinha pra vocês, mas não vou mostrar muita coisa, tá? Vai ser no dia 12 de julho, das 14h30 às 15h30, no estande da Tecbond. Daí, no dia 13 de julho, que vai ser quarta-feira, eu vou fazer uma demonstração. Das 11h às 13h, no estande da True Colors, onde eu vou ensinar uma das pátinas mais lindas que eu já fiz, vou ensinar algumas técnicas de envelhecimento, vou fazer formiguinhas, que eu sei que vocês adoram, enfim, vou fazer alguns tipos de pintura. E, a partir das 15h, aproximadamente, eu vou estar no estande da Dremel, fazendo uma oficina de mosaico. Nessa oficina, vão ter 20 participantes, que farão a inscrição um pouquinho antes da oficina. Não dá pra fazer assim, por exemplo, um dia antes, nada disso. É bem perto do horário que eu vou estar lá. Passou um ônibus. Enfim, então vão ser essas três oficinas. Eu tô muito honrada de ter recebido esses convites. Fiz questão de aceitar. E eu espero vocês lá. Eu sei que o dia do lojista não é todo mundo que pode ir, porque é só quem é lojista mesmo, mas eu conheço bastante gente que vai. E, na quarta-feira, já é aberto pro público, a partir das 11h da manhã. Às 11h, eu vou estar lá no estande da True Colors, como eu falei. O ingresso, acho que custa 20 reais. Eu vou colocar o site da organização da Mega Artesanal na descrição desse vídeo, pra vocês saberem como chega. É super fácil, quanto que paga, essas coisas todas. Então, eu espero vocês lá, tá? Vocês me deem um alôzinho. E eu tô muito feliz por participar. Olha, gente, aqui é minha mesa tech bond. Tá? Tem, ó, não posso falar nada. Eu só posso mostrar algumas coisas. Aqui também são meus planos. Tudo que eu vou levar comigo. Essa é a parte tech bond. Essa aqui é a pátina mais linda ever, ou uma das pátinas mais lindas que eu já fiz, que eu vou fazer lá no estande da True Colors. Vou ensinar essa técnica de envelhecimento. Posso fazer florzinhas, posso fazer formiguinhas, posso fazer letras. O que vocês pedirem. Só pra finalizar esse vídeo, no estande da Dremel é tudo surpresa. Apareçam. Beijos! Tchau, tchau, tchau.